O que eu sou? A lembrança mórbida de algo não existente? Introdução. A primeira coisa que preciso esclarecer sobre essa história é que nenhuma regra se aplicava. O ano era 2017. O vírus não seguia uma ordem cronológica e cada pessoa infectada reagia de uma forma diferente. No sexto dia de infecção, os infectados vivos migraram das cidades mais afastadas, indo para o norte. O resultado disso você já deve imaginar. Em pouco tempo, a onda de seres tinha transformado boa parte do globo. Exceto aqueles mais fortes e sortudos que fugiram ou se refugiaram muito bem. O início de tudo se deu nos centros de cidades mais povoadas do globo. No Brasil, ninguém sabe ao certo como aconteceu a primeira infecção. Alguns falam que foi em um hospital. Outros que foi numa mega empresa da ave paulista. Tudo que eu sei foi o que vi no noticiário durante os primeiros dias e posso dizer que foi desesperador. Pessoas correndo, se trombando. Muitas com cortes profundos ou rasgos enormes na pele. Os monstros perambulavam atrás delas em busca de carne nova e a cada mordida ou arranhão ou qualquer tipo de troca de fluidos jazia mais um morto vivo. Isso não era excepcional, pois já vi casos que demoraram até dias para acontecer. Meu irmão, por exemplo, foi arranhado por um infectado e sofreu mais do que qualquer pessoa que vi até hoje, até se transformar apenas em um fase 1. Ele teve febre, calafrios, dores no corpo, hemorragias e em seguida veio a transformação. Robert era um cara forte e, antes de morrer, a infecção o tomou por completo, o devorando de dentro para fora durante dias. Além de ser forte fisicamente, também era forte mentalmente e teve tempo de se preparar para o que aconteceu a seguir. Vou começar essa história contando como foi quando a praga chegou até nós. O canal é pequeno e cada curtida ajuda a gente a crescer. Não esqueça de curtir para ajudar a produzirmos o capítulo 2. É um livro grande e teremos muitos capítulos. Estamos iniciando uma longa jornada.